Bom confronto contra uma equipe qualificada, uma equipe forte fisicamente, que era o nosso objetivo, a gente fazer jogos contra boas equipes, nível profissional, para que a gente se prepare bem para a sequência da temporada. Vamos entrar agora num campeonato brasileiro muito forte, que o desafio é muito grande, com equipes qualificadas, e essa preparação foi muito bem planejada. Aqui estamos paralelamente jogando o Mineiro também. Hoje a gente criou uma estratégia de usar um time no primeiro tempo, um time no segundo tempo, um time mais novo, para que a gente também desse rodagem para essa equipe e no sábado, no Campeonato Mineiro, a gente ter força total para a gente também já fechar essa preparação para o brasileiro com um jogo valendo três pontos, para a questão emocional do jogo. Isso é fundamental para a formação do nosso atleta e também buscar uma boa vitória para que a gente consiga entregar talvez o Mineiro para a turma que vai estar jogando na sequência numa condição mais tranquila e pensando também em classificação.